Bom dia galera, admiradores da página. Aqui GM Cobot LTZ versão, tá? Acabam instalado essa central multimídia. Mais uma nossa. Aqui tá logado no diesel do nosso cliente, né? Então mantém todas as funcionalidades de comando e volante. Tá. Esse veículo, com o seu LTZ, ele vem equipado de fábrica com os barulhos, ó. Não sei se podem ver, ó. Mantém o barulho da seta, quando liga as setas. Do sensor de estacionamento, ele é mais alto um pouco, é prioridade, ó. Segurança. Também tá equipado com câmara de resta, central multimídia, tá? Mantém todos os sons originais do veículo, né? Como lanterna, quando liga, quando desliga a chave. Ó lá. Integração 100%. Também integramos do cliente ali, ó. O USB original do console, né? Que isso é bem legal. Eu vou mostrar um pouco da central pra vocês. Essa central multimídia tem processador quad-core, 2 GB de memória RAM, 16 GB de memória flash. O touch dela é touch capacitivo. Ele é multi-touch, né? Pode dar zoom, tirar zoom. Tem os aplicativos padrões. Tem mais alguns outros que já vem. Tem mais aqui, ó. Temos o YouTube. Vai começar o vídeo. Isso aí. A qualidade da tela é... Vai faltar poucos picos pra ser um HD. Full HD, né? Temos também aqui o Waze. Isso aí, show de bola. O legal dessa central, galera, é que nesse Android novo agora, você consegue fazer isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Eu vou arrastar o Digi pra esse lado. O Digi eu não sei se dá. Vamos ver no rádio aqui, ó. O Rádio pode. E aí... Você vem aqui, ó. E coloca, por exemplo... Poderia colocar esse lado o Waze. Ou... Eu poderia vir aqui, ó. E escolher o YouTube. Então, isso é bem legal também desse produto. Vou colocar o que tá rolando aqui, que é esse, ó. Eu posso deixar grande, ó. Entendeu? Então, um belíssimo produto aí, ó. É o que eu quero deixar com todo mundo grande. Ou qualquer uma da tela grande. É só correr pro lado. Para um lado ou para o outro. Isso aí. 100% da integridade do esteco de volante, ó. Perfeito. Certo. Aqui também chama o produto. É isso aí, galera. Um bom dia a todos. Espero que tenham gostado. Dúvidas para mais informações. É só entrar em contato. Vamos nos prevenir desse coronavírus aí. Um abraço. E até a próxima.